Dá uma olhada nos conjuntos de inverno da Baby Passo a Passo, as mamães vão adorar, olha isso gente, Baby Passo a Passo tem tudo isso aqui pra você, já é inverno aqui, tá? E tem também de verão, é claro, aqui pra mamãe fazer a festa, né Luísa? Isso mesmo. Inclusive com preço excelente, até porque já chegou toda a linha de inverno, né? Com certeza. Pra montar um choval completo, você quer fazer o quarto do neném? Você quer comprar roupa com preço bom? Então vem cá, ó, vamos mostrar aqui Luísa. Aqui eu tenho a toquinha em plush, ela é forrada com botãozinho 5,90 tamanho PMG. Olha quantas cores pra escolher aqui. E o bode mais a calcinha tá saindo 5,90 do PLSG, o macacão em malha 6,90 do RLG, o bode mais o vestidinho 6,90 do PLSG, o macacão em plush nos tamanhos RLPM a 9,90. Olha, tem a linha íntima gestante aqui pra você, mamãe, tem a prematura até 4 anos também, tá? É muito completa a loja. E a mãe tá querendo, tá sonhando, como é que eu vou montar o quartinho do meu neném, né? Vem aqui pra Baby Passo a Passo, vai fazer um kit lindo pro berço. Luísa, tem o kit pra berço normal, padrão americano e minicama em toda a coordenação. O que eu não tiver aqui de coordenação, a mamãe encomenda, eu mando buscar. Agora, sob a encomenda, eu faço o kit pra cama de solteiro, da linha esconderijo, a mamãe ganha o nome da criança bordado no kit da cama de solteiro e no kit do berço da linha esconderijo. Aí a mamãe pensa assim, ah, eu quero aproveitar tudo isso, mas tá difícil, eu não posso ir até lá, não tenho carro agora, tô com barrigão. Como é que faz? Vocês vão buscar? Isso, eu tenho uma perua que vai te buscar no metrô Tiradentes, é só dar uma ligadinha pra saber o horário, ela é gratuita. E forma de pagamento? Facilita bem, Luísa? Isso, acima de 100 reais eu divido em 4 vezes, a entrada é 30, 60 e 90. De segunda a sexta é sem entrada, 30, 60 e 90. Não tem porquê, a mamãe não vir, não é verdade? De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, são nobre aos domingos, tá? Sábado das 8 às 16 horas, na Rua General Flores, 164, no Bom Retiro, e o telefone é? 3338-1000. Baby, passo a passo.